Música Machuquei Acreditei No seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Olha pra mim E me diga, por favor, que ninguém vai por um fim Do que existe entre nós dois O nosso amor é o fogo da paixão É beleza, é perdura, é desejo e sensação Pode estar errado, mas não tem problema, a gente se ama E o que mais importa é o doce delírio de prazer na cama O meu coração só aceita você, meu bem não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz, quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel Pode estar errado, mas não tem problema, a gente se ama E o que mais importa é o doce delírio de prazer na cama O meu coração só aceita você, meu bem não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz, quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento, corri quando você chorou E hoje quem chora sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Tá difícil conviver com a solidão Sem querer eu machuquei seu coração Sofro de saudade, morro de saudade Por favor, volte pra mim Sofro de saudade, morro de saudade Por favor, volte pra mim Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento, sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Tá difícil conviver com a solidão Sem querer eu machuquei seu coração Sofro de saudade, morro de saudade Por favor, volte pra mim Sofro de saudade, morro de saudade Por favor, volte pra mim Sofro de saudade, morro de saudade Por favor, volte pra mim Sofro de saudade, morro de saudade Quando você me pergunta Que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor demais por você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que sempre carrego comigo É amor demais por você Quando você me pergunta O que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor demais por você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, ah, ah Tchu, tchu, tchu Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Meu amor não deixa a chama se apagar Eu não sou nada longe de você Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não deixa a chama se apagar Vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, tchu tchu tchu, baby vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar Meu amor, quando te vi passar, eu te pedi por favor Pra você ficar, te dar meu carinho Quero estar juntinho de você, te dar mil beijinhos Eu não suporto mais ficar tão sozinho Não aguento mais a solidão Não volte assim meu coração Eu quero sentir o seu calor Eu preciso tanto desse amor De tudo eu vou fazer com você Teu inteiro vou me entregar Eu quero te amar Quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer com você Teu inteiro vou me entregar Eu quero te amar Quero te amar pra sempre Não aguento mais a solidão Não maltrate assim meu coração Eu quero sentir o seu calor Eu preciso tanto desse amor De tudo eu vou fazer Inteiro vou me entregar Quero te amar, quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer Inteiro vou me entregar Quero te amar, quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer Inteiro vou me entregar Quero te amar, quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer Inteiro vou me entregar Quero te amar, quero te amar Tcham 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 t Eu me escondo, eu entrego ouro, eu não me atrapalho, não perco a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo, eu não te esqueço, em nenhum segundo quer morar comigo, eu te dou o mundo, faço amor sozinho. Quase toda noite, pensando em você, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser, eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser. Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher. Eu não me escondo, eu entrego ouro, eu não me atrapalho. Não perco a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo, eu não te esqueço, em nenhum segundo quer morar comigo, eu te dou o mundo. Eu não me escondo, faço amor sozinho, quase toda noite, pensando em você. Eu quero te abraçar, eu quero te abraçar, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero o que você quiser. Eu quero o teu querer, eu quero o teu prazer, eu quero o teu prazer, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher. Eu quero te abraçar, eu quero o teu prazer. Eu quero o teu prazer, eu quero o teu prazer, eu quero o teu prazer. Música Quem sou eu Pra me julgar um super-homem Que nada pode me atingir Que nada pode me abalar Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou gritar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas respostas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quem sou eu Sonhar com a superioridade Sonhar com a superioridade Quantos espinhos vou gritar Quantos espinhos vou gritar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios Quantos mistérios desvendar Quantas respostas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quantos espinhos Quantos espinhos vou gritar Quantos espinhos vou gritar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos espinhos vão gritar Quantos espinhos vão gritar Quantos espinhos vão gritar A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando Tô sorrindo Tudo é triste Tudo é lindo Entregue essa saudade Que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Podia amar até o fim Tô chegando, já vou indo Vou ficando e tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando Tô sorrindo Tudo é triste Tudo é lindo Me entregue essa saudade Que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Melhor dizer adeus Pra viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra viver sofrendo assim Pra viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus A noite no meu quarto Solidão fico olhando Olhando as estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse Que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse Que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade Vem 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 matar a saudade Vem vontade de te ver Tô louco por você Vem 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 Me traz a felicidade Vem 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 Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixar do jeito que for Vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Preciso te falar Tudo o que sinto Abrir meu coração Se não vou ficar louco Ei Não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer E ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar Atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo E aí Música Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás Falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Se você quiser Eu vou Estou afim Faz tempo Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa Com você É bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você Tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance Com você Faz tempo Ti, 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 ti Ei, ei, ei Se você quiser Eu vou Estou afim Faz tempo Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa Com você É bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você Tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance Com você Faz tempo Estou querendo um lance Com você Com você Com você Com você Música Agora você pode me dizer Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Enquanto eu falava você estava ao telefone Eu me desesperava lutando contra um ciclone Que vinha pra cima de mim Me machucando o coração Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez Ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi me libertar Música E tudo que você não fez E tudo que você não fez E tudo que você não fez Ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te esquecer Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Que nada vai acontecer Vamos conseguir vencer Responder pelos erros a mais Eu e você Olha pra mim E me diga por favor Que ninguém vai pôr o fim Do que existe entre nós dois O nosso amor É o fogo da paixão É beleza, é abertura É desejo e sensação Pode estar errado Mas não tem problema A gente se ama E o que mais importa É o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem não é justo A gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel Pode estar errado Mas não tem problema Olhando as estrelas no céu Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar 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 Dei toda a minha vida pra você Só você não soube entender O meu amor Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cantou fui eu O meu amor acabou É Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem chorou fui eu Quem chorou fui eu Quem chorou fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Quem chorou fui eu Quem chorou fui eu Quem chorou fui eu Quem chorou fui eu Yêu anh vô tư như nắng, xa như một lần, được giúp cho riêng mình Em ngờ anh một câu yêu thương cho mai này, xin hẹn nhau một tiếp xúc khác xung vầy Ở nơi đó không phải lỡ tròn, con tim hay lý trí Em ngờ anh đôi gió bên nhau trong yên bình, và nơi anh thật nước mắt xóa trong tim mình Nhắm mắt lại cho thèo đúng, anh sai vẫn thêm Cảm giác đau nhất với em, không phải là sự chia ly Mà là lúc hai đứa nhìn nhau, chẳng thể nói với anh điều chỉ Vì trong tâm trí em mãi phân vân, một cuộc sống tình yêu đó có anh rất gần Hãy sống cho người thân, và em giống anh trong những bức tranh Phải chỉ em xem tan đắng, tại vì mong yêu thương trốn xa Thanh xuân dường như đã qua, giờ rất lâu Phải chỉ em không cần lo lắng, yêu anh vô tư như nắng Thanh giác như một lần, được sống cho riêng mình Em ngờ anh một câu yêu thương cho mai này, xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sung vầy Ở nơi đó không phải lựa chọn, con tim hay lý trí Em ngờ anh tươi dẫn bên nhau trong yên bình Và ngờ anh tốt nước mắt sâu trong tim mình Nhắm mắt lại, cho dù đúng hay sai, vẫn yêu người Nhắm mắt lại, dù đúng hay sai, xin hẹn yêu mãi mãi Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn